Olá amigos do FotoESC, eu sou o Reinaldo Moraes e nesse vídeo aula a gente vai aprender sobre o controle de exposição. Controle de exposição nada mais é do que determinar a quantidade de luz ideal para a formação de uma imagem. Para ter um bom controle de exposição, a gente precisa saber ajustar a virtude de diafragma, saber ajustar a velocidade do culturador, a sensibilidade e isso, e fazer uma boa leitura do fotômetro. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como funciona o fotômetro, como funciona a abertura do diafragma, como funciona a velocidade do culturador e a sensibilidade disso, eu peço que você assista aos videoaulas anteriores sobre o processo de formação da imagem e os quatro conceitos básicos da fotografia. Porque nesse videoaula a gente vai aprender como ajusta a abertura do diafragma, velocidade do culturador, sensibilidade e isso, e como a gente faz a leitura do fotômetro. Controle de exposição. O controle de exposição nada mais é do que determinar a quantidade de luz ideal para a formação de uma imagem. Eu estou utilizando um Akenon 1000D para dar essa explicação. Se você tem um outro equipamento diferente, basta acessar o manual do seu equipamento para você estar vendo como faz os ajustes que a gente está vendo aqui. Então, para ter um bom controle de exposição, a gente precisa ajustar a abertura do diafragma, saber ajustar a abertura do diafragma, saber ajustar a velocidade do culturador, saber ajustar a sensibilidade ISO e saber interpretar o fotômetro. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho como interpreta o fotômetro. O fotômetro, o ponteiro indicador dele tem que estar sempre ao meio. Se ele estiver para a direita, indica que a nossa imagem ficará muito clara. A gente está tendo uma superexposição, ou seja, o nosso elemento sensível está recebendo muita luz e a nossa imagem ficará muito clara. Se o ponteiro indicador do fotômetro estiver para a esquerda, a gente está tendo uma superexposição. Indica que o nosso elemento fotossensível está recebendo pouca luz e que a nossa imagem irá ficar escura. Então, o fotômetro é aquele cara amigo. Ele fala, aí está pouca luz, aí está muita luz. Aí está bom, aí está jóia, aí está beleza. Para cá, está sobrando luz aí, está muito clara, está ruim. Para cá, está faltando luz, está escura, a imagem está escura. No meio, aí está bom. Então, a gente tem que seguir as orientações do fotômetro, que ele é o nosso melhor amigo no controle de exposição. E para controlar o fotômetro, a gente tem que saber, para seguir as orientações do fotômetro, a gente vai ter que saber ajustar a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e a sensibilidade disso. Com a câmera em manual, para ajustar a velocidade do obturador, basta girar o seletor para a esquerda ou para a direita. Então, girou o seletor para a esquerda ou para a direita, ajustou a velocidade do obturador. Para ajustar a abertura do diafragma, pressiona o botão AV e gira o seletor para a direita ou para a esquerda. Pode ver que o F aqui, F5.6, está em azul, quer dizer que ele está disponível para ajuste. Lembrando, maior número do nosso visor, maior número F, da abertura do diafragma, menor abertura. Aqui a gente tem a menor abertura, para a esquerda, maior abertura. Menor número, maior abertura. E para ajustar o ISO, basta pressionar o botão do ISO e o ajuste de ISO está disponível no nosso visor. Pressiona os botões 7 para baixo ou para cima, pressiona o botão 7 central, confirmou o ajuste de ISO. Então, agora, através desses elementos que a gente acabou de aprender a ajustar, a gente vai controlar o fotômetro. O fotômetro está me dizendo que tem muita luz e que a minha imagem irá sair muito clara. Eu posso reduzir a quantidade de luz de duas formas. Eu posso aumentar a velocidade do obturador e assim diminuir o tempo de exposição quando eu uso a maior velocidade do obturador. Lembrando que aqui é 1 segundo dividido por 100. Então, quanto maior esse número, maior a velocidade. Se eu aumentei a velocidade, eu reduzi o tempo de exposição. Reduzi o tempo de exposição. O meu elemento fotossensivo permaneceu por menos tempo exposto e eu recebi menos luz. Então, o ponteiro indicador do fotômetro foi para baixo, foi para o lado zero. Se eu diminuir mais o tempo ainda, vai faltar luz. Aumentar a velocidade do obturador vai faltar luz. Bom, eu tenho bastante luz. A segunda forma que eu posso utilizar é diminuir a abertura do diafragma. Assim, eu vou estar diminuindo o tamanho da extremidade que passa a luz para atingir o elemento fotossensivo. Eu estou diminuindo lá. Tem a abertura do diafragma aqui na frente, aqui na lente. Diminuir a abertura do diafragma, eu vou diminuir o tamanho da passagem de luz que irá atingir o elemento fotossensivo. Então, o ponteiro do fotômetro foi para o meio. Ele indicou que estava tendo bastante luz. Diminui a abertura do diafragma, ele foi para o meio. Aumentei a abertura do diafragma. Menor número, maior abertura. Aumentou a quantidade de luz. E a outra opção, eu posso trabalhar o ISO. Ah, tem muita luz aqui. Vou diminuir o ISO. Sensibilidade ISO. O elemento fotossensivo, no caso, é o sensor de imagens. Ele vai precisar de mais luz para formar a imagem. Então, diminui o ISO. ISO 100. Ponteiro indicador do fotômetro foi para a esquerda. Faltou luz. Eu posso agora abaixar um pouquinho a velocidade do obturador. Ponteiro vai para o meio. E eu não posso, né, aumentar a abertura do diafragma, porque eu já estou usando a abertura máxima. Então, esses são os ajustes que a gente precisa fazer para ter um bom controle de exposição. Lembrando que o ponteiro do fotômetro tem que permanecer sempre ao meio. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo-aula. Se inscreva em meu canal no YouTube e se inscreva também no Fotoeste para você ter acesso aos novos conteúdos. Valeu e até a próxima, se Deus quiser.